Não, bom, vamos falar sério agora. Ah, é a hora da Plateia Awards! A primeira categoria do Plateia Awards diz respeito a este tema muito importante e corriqueiro. O vencedor da categoria Eu Não Tenho a Menor Ideia do que Estou Fazendo Aqui é o cidadão da poltrona 28 do Mezanino. É a cidadoa, não é? Você não faz a menor ideia do que está fazendo aqui, não é verdade? Então, palmas para ela que merecidamente ganhou o prêmio, palmas! Parabéns! Parabéns! Parabéns a cidadoa! Óлинora! Inclusive, cadê ela? Bacana! Tira o óculos rapidinho, pode ser? Pronto, é a Dilma, pronto. Ah... Ah, nosso segundo premiado na categoria Sovin por causa do lanche é o nosso transeunte que está sentado na cadeira 54H. Você, só veio por causa do lanche. Está, inclusive, mastigando, não é isso? Você mesmo. Está bom? Você, sensacional. Só veio por causa do lanche. Parabéns. É um sonho, né, Danilo? Está ok. Parabéns. Obrigado. Está aqui o seu prêmio depois. Depois você divida o prêmio com o Mingau. A próxima categoria maior cara de bem dotado é o cidadão do setor azul, mezanino laranja, cadeira 59. Você é o bem dotado no dia. Mas não mesmo. Você. Você ganhou. Me liga, Bob. Mostra o seu prêmio. O que você ganhou da Juliana, bem dotado? O telefone dela. Cadê? Ah, meu Deus. Mostra pra gente, cadê? Ah! Por favor, o senhor é bem dotado mesmo ou é só a cara? É, o que dizem. E o que dizem? Bom, com essa cara e com essa voz, se ele não for bem dotado, vai se ferrar a vida inteira. Essa foi a Platão Awards de hoje. Vamos agora voltar ao programa. Vamos agora voltar ao programa.